Galera, eu preciso avisar pra vocês uma coisa. Caso vocês não tinham notado, estão quase chegando a 1.000 inscritos. Então, já que a gente vai chegar até 1.000 inscritos, que já é no máximo pra mim, a gente pode comemorar. A gente pode fazer um especial de 1.000 inscritos, essas coisas. Porque antes eu tinha poucos inscritos. Mas graças a vocês, amigos, graças a todos vocês que estão no meu canal, eu tô muito feliz por vocês. E eu queria também falar pra vocês, sabe daquele vídeo do Dragon Ball X Novels 2? Então, eu falei pra dar 100 likes, só que vocês não deram. Então, eu vou fazer menos vídeos. É melhor vocês deixarem mais likes, hein? Melhor vocês deixarem os 100 likes, senão eu não vou fazer mais coisa nenhuma. Então. Filho. O que? Vou render que sair, tá bom? Tá bom. Eu tô... Eu tô... Eu tô falando pros inscritos aqui. Oi? Tô falando com os inscritos. Tá. E também, caso ao contrário, caso vocês estejam assistindo esse vídeo, vai no Dragon Ball X Novels 2. Se você não tiver, pede pra sua mãe e baixa aí. Vai tá no Xbox One. Tá bom? Tchau. E... Falou. Ah, mas antes de ir embora, eu queria avisar pra vocês uma coisa. Sabe do canal do Inê que vocês assistem? Então, pede pra ele dar um react no meu canal, porque... E também avisa pra ele compartilhar meu vídeo. Pro Facebook. Olha, eu só não tenho rede social ou algo parecido, tá? E... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like. Se inscreve no canal. Compartilhem. E... E... Também não se esquece de avisar pros meus filhos de cumprerem o jogo que eu falei. E... Tchau!